Não tem pra bater, e ela vem pra moer, ela não pensa duas vezes, não. Ó, tem uma onda embaixo. Tem uma onda embaixo. Boa, garoto! Eita, irão na superfície! Agora, todo o cuidado do mundo, eu até vou pôr o meu óculos, pessoal. Porque tem muita chance do trairão, quando ele pula, ele jogar a isca. E eu tô sem óculos, isso não é bom. O sol tá nascendo, mas eu vou pôr pra minha segurança. Trairão bonito, pessoal. Bonito mesmo. E na superfície é mais gostoso, né? Não tem o que falar. Esse peixe veio uma vez, errou da isca. Ó, dá show, garoto! Joga água em todo mundo. Mela padre, trairão, menino! Vem cá, garoto! Aê! Piau, agora você faz o seguinte. Isso, vem mais perto de mim aqui, por favor. Pode continuar gravando aí. Galera, agora é a hora crítica, hein? Carrentilha aberta aqui, que se ele correr, a gente solta. Abre a boca, garoto! É isso aí, meus amigos. Bom dia! Começamos amanhã com esse sol entre neblina. Com um bonito trairão aí na superfície. Na zig-zara do meu chefe, Nelson Nakamura. Aí, ó. Peixe bonito, hein? Material que eu tô usando pra superfície aqui, ó. Hokkaido 25 libras, a mesma que eu uso na Amazônia. Com a Xotokan. Tá aí, ó. Vamos tirar uma foto aqui e já vamos liberar ele. Valeu? Fala, moçada! Tá aí, ó. Trairão na superfície. Isso é Serra do Caximbo. Olha que lugar lindo que nós estamos pescando. Local que você pode arremessar em qualquer ponto que é chance de sair peixe. Vai lá, garotinho. Já tiramos as fotos. Vamos embora. Bora! É isso aí, galera. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Falei da vara. Essa aqui é uma Hokkaido 25 libras. Que eu utilizo pra Amazônia também. Tô usando a Xotokan. E essa aqui é a zig-zara do Nelson Nakamura. Mas isso aqui vem muito bem pra pescaria aqui dos trairões. Tá bom? Vamos lá. Traz demais. É trairão. Opa! Não é tão ruim assim também não, hein? Cabe a filmada. Opa! Daquele padrãozinho que nós perdemos ontem. Duas batidinhas sequinhas. Vem, garoto, pra tomar o café da manhã. Ah, não é tão ruim assim. Ei, café da manhã, verde. Pera aí. Vamos pegar ele primeiro, né? Vamos com o barulho do café. Olha o barulho do café. Ei, um guia desse. O cara me mata. Olha o barulho do café. Obrigado, Fernando. Fernando, não é das piores qualidades. Peixe bom. Peixe bom. Trairão. Comer saldinha, peixe bom. Olha aí, nos queixos dela. Vem cá. Vem cá. Carretilha aberta, pessoal. Se ela correr, eu solto. E lá, garoto. É, Fernando. Não começamos mal. Bom demais. Aí, pessoal. Mais uma. Isso aqui foi no Friché de 15 centímetros. Aí, ó. Um belo exemplar de trairão. Vamos soltar ele aqui. Rapaz, sem fusarca, tá? Isso aí. Pessoal, estamos aqui na Serra do Cachimbo. Pescaria sensacional. Está chovendo ainda um pouco aqui na região. Está um pouquinho acima do nível. A gente está fazendo a pescaria mais de fundo. Mas com muito resultado. É muita ação, pessoal. Então, a gente está correndo atrás aí para tirar mais um exemplar grande. De ontem, sem um peixe bom. A gente vai correr atrás hoje para tirar um peixe bom. E hoje também tem pescaria com varejão, hein? Com isca natural. Então, aguenta aí que eu e o Fernando vamos fazer uma pescaria junto de varejão. Vamos lá. Boa, garota. Vem cá, trairão. Aí, galera. Trairão bonito, tá? Na sala amareca com underspin, rapaz. Eu falei que ia dar boa. Olha aí. E aí, trairão. Ui, soltou. Está bom demais, galera. Olha aqui, olha. Montagem doida, hein? Deu resultado. Vamos lá. Vamos atrás de mais um aí. É só aguardar o bicho agora. Tem vida melhor? Tem vida melhor, mas não perde. Não perde essa, não. Mais cara, inclusive. Esse tem que vir, hein? E aí, moçada. Uh, trairão! Uh, meu Deus do céu! Coisa linda, galera. Pescaria aqui diz que é natural também é show demais. Nossa senhora, esse é bitelo. Ele nem brigou ainda, moçada. Olha que esse peixe brigar. E aí, bicho velho! E aí, bicho velho! E aí, garoto. Está fora, está fora. Beleza. Nossa senhora, moçada. Esse é marruco. Meu Deus do céu. Galera, peixe bom, peixe bom, peixe bom. Deus abençoa nós aí com mais um peixe. Varacona, 30 libras. Nossa senhora. Carretilha. Nuco. Nuco. Ê, garoto. Tchau, calma. Vamos trabalhar ele aqui. Carretilha Genk fazendo serviço dela. Varacona, 30 libras. Eita, boa. Peixe grande, cara. Chega a estrala. A linha está cantando aqui na carretilha, moçada. Nossa senhora, hein? Essa pescaria da Isca Natural, a gente está com varejão aqui também. É gostosa demais, hein? E olha os monstros aqui da Serra do Cachimbo. Toma, olhinho de novo. Vem cá, garoto. Ah, cara. Esse aqui é pesado. Esse é pesado. Você não vai para o fundo, não. Para o fundo é perigoso. Porra, bicho. Não vai ali, não? Nossa senhora. Está grampeado esse, né? Está. 8 quilos. Está grampeado aqui também. Moçada. Que emoção. Que peixe, cara. Nossa senhora, meus amigos. Isso é traírão, meus amigos. Meu Deus do céu. Que bicho pré-histórico da loucura. Você está doido, meu amigo. Olha isso, galera. Nossa senhora. E agora, meus amigos. Olha aí, ó. Muito bom. Nada mais que 8 quilos. O alicate pesa. É da mão aqui. 8,5 quilos. 8,5 quilos. Isso é bom mesmo. Quer colocar os dois no alicate? Aqui ele se bate. Aí, galera. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Ah, monstro. Bom demais, galera. Vamos tratar dele aqui. Eu nem sei o que nós vamos fazer. Vamos tratar dele aqui. Tirar umas fotos. Deitar com ele em cima desse barco. A gente já volta. É aí, meus amigos. Já tiramos as fotos. Beijo que é dentro do barco. É um perigo. Vamos tirar ele aqui. Olha aí, ó. Ah, meu querido. Monstro. Vamos lá. Sem fazer sacanagem. Sem fazer sacanagem. Se quiser dar aquela espirrada, a gente gosta. Não é nada. Galera. Que pescaria sensacional. Hoje a gente tirou o dia para vir atrás desse peixe aqui na isca natural. Tivemos sucesso aí. Um baita de um peixe. Uma briga linda. Briga bonita. E é isso que a gente vem buscar aqui. Buscar peixe grande para mostrar para vocês. Vamos lá. Atrás de mais. Um baita de um peixe. 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 Um baita de um peixe.